Dando posse hoje a dois vereadores, o presidente da casa, Benão José, hoje o senhor recebeu um reforço de mais dois vereadores, inclusive vereadores que vêm para somar com a bancada de situação que dá sustentação ao prefeito Marcelo. Como é que o senhor avalia essa posse desses dois vereadores que já são aqui, já eram da casa, já tinham legislado aqui na casa? Bom dia. Bom dia, Batista, bom dia aqui à TV Grande Rede. Olha, é uma satisfação enorme, é que nem eu acabei de falar agora há pouco, eu perdi dois vereadores, duas vereadoras natas aqui da casa, mas recebi um reforço muito grande desses dois vereadores que já eram legisladores aqui na casa e assim, eu tenho certeza que só vêm a contribuir e torcer para o nosso desenvolvimento aqui nessa casa legislativa que é o direito do vereador de legislar e fazer uma boa administração e para isso nós temos esses dois grandes vereadores, Nonatim e Leirivan, que já são conhecedores da casa aqui e com certeza aqui a gente vai produzir cada vez mais. Presidente, na legislatura passada houve alguns acontecimentos, muitos distúrbios na legislatura passada. O senhor está recebendo uma casa agora depois de dois anos, já classificada com a maioria até bem mais ampla, vai dar para fazer uma grande gestão aqui à frente da Câmara de Vereadores? Batista, eu assino embaixo e tenho grande certeza que hoje, sempre eu falo nas sessões, quando tenho o privilégio de discursar nessa casa, é que hoje eu tenho a maior satisfação de ser um legislador nesse bienio que se encontra agora. Por quê? Porque tenho vereadores que realmente dão uma mentalidade totalmente oposta do que era antes, porque hoje é uma Câmara pacífica de vereadores que querem o bem da nossa comunidade. Então, por isso, me sinto confortável e estar hoje sendo presidente dessa casa. Obrigado. 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 Obrigado.